O que é a miss Fiel? Olá, sou a Ana Paula Mineirato, a miss Fiel, a representante oficial do Corinthians. E estamos aqui hoje na quadra da Gabriões da Fiel. E está acontecendo mais um ensaio com o meu carnaval 2011. Vamos conhecer? O Corinthians é preto e branco, onde passa deste canto, o que rema contra a maré. O Corinthians é alta... É um sabadão, muito calor aqui em São Paulo. E está tendo feijoada com pagode aqui na quadra da Gabriões. E logo mais, jogo do Timão no Pacaembu. A Gabriões vai em todos os jogos, está sempre presente. É a maior torcida organizada do Corinthians e também de todos os outros clubes brasileiros. Temos mais de 80 mil associados e eles estão presentes não só em jogos, como na apresentação de jogadores, eles vão nos treinos. Tem a feijoada todos os sábados, tem os jogos do Corinthians toda semana. Tem as caravanas que levam o pessoal para os jogos fora de São Paulo. E também tem esse departamento social, que é realmente excepcional. A razão da nossa existência é o Corinthians. O Corinthians é corinthiano mesmo, de corpo e alma. A evolução do síndrome. Deve ter sido o ano sair fazendo, né? Então, comecei a fazer agora, depois que é o Bacéria em P. Foi dois anos estar fazendo. Caramba, hein? Parabéns, viu? É muito lindo fazer parte desta escola de samba, que é uma torcida que samba, na verdade. Tudo em Brau, Bahia, o Corinthians. Todo esse trabalho que a gente desenvolve na questão de carnaval é para exaltar o nome do Corinthians. O Corinthians é o meu amor, o samba é minha paixão. O Corinthians tem o mesmo amor que a gente tem, mas que não tem essa possibilidade de vir até aqui. Então, assim, ele se sente corinthiano naquele momento ali. Bom, daqui a pouquinho tem o jogo no Pacaembu, seis e meia da tarde. E aqui o pessoal está levando já os bandeirões, que ocupam a arquibancada toda. Eu vou tentando subir no ônibus. No Favela. O CHV é uma torcida muito presente, realmente vê essa camisa, tem amor ao time, amor ao clube, sempre com respeito a todo mundo. Não dá para imaginar o Corinthians sem a Gabriel desafiando. Justamente por tudo isso que a gente representa na arquibancada, as festas, o incentivo, a maneira como o gavião torce. Foi sabadão de sol, boa expectativa aqui para o jogo. Tinha certeza que ia ganhar, mas não foi dessa vez. Estava com qualidade o jogo, o jogador jogou bem pra caramba, com bastante raça. A gente perseverança lá na hora, mas não foi dessa vez, né? Mas não tem problema. Aqui é lealdade, humildade e procedimento sempre. E na vitória ou na derrota, eu grito forte, corinthiano eu serei até a morte. Um, dois, três. Vamos lá. Vamos lá.